Começamos a esta edição falando sobre a decisão da justiça que julgou ontem a cobrança da taxa ambiental em bombinhas no litoral norte. Pois é, a cobrança foi considerada legal. A repórter Ana Maicóate tem mais informações. Bom dia, foram 13 votos a 10, disputa acirrada. Com isso o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou constitucional a taxa de preservação ambiental de bombinhas e decidiu manter a cobrança desse pedágio. Essa é a decisão definitiva. A questão que pesou na hora da escolha dos desembargadores foi que o município é afetado pela carga turística e o pedágio funciona como uma espécie de compensação ambiental. Lembrando que essa discussão partiu de uma ação direta de inconstitucionalidade, movida em 2014 pelo Ministério Público, que afirmou que a aplicação da taxa não é clara. Já foram arrecadados R$ 2,7 milhões desde que a taxa passou a ser cobrada em bombinhas. Volto com vocês no estúdio.